A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Enxamas para as Nações. Ficamos aí alguns tempos fora, mas estamos de volta agora para voltar novamente, estar postando aí no mínimo um vídeo, dois vídeos por semana. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, aperte aí no sininho, deixe seu comentário, deixe seu joinha, quanto mais você deixa seu joinha, seu like, se inscreve no canal aí, compartilhe com seus grupos sociais de WhatsApp, Facebook, e mais o YouTube vai divulgando, e mais pessoas serão alcançadas e vidas serão transformadas, não apenas o Enxamas para as Nações é uma família, e você faz parte dessa família, amém? Nós queremos começar uma série de ensinamentos sobre o homem espiritual, né? E eu gostaria que você soubesse que no final desse vídeo, você que vai assistir o vídeo completo, eu quero deixar uma indicação de um livro que foi crucial na minha vida. E hoje nós vamos começar sobre como eliminar o velho homem. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz assim, Queridos, muitas das pessoas, elas querem eliminar de sua vida o pecado. E Paulo está dizendo aqui algo muito lindo, de uma revelação profunda, e eu queria ilustrar para você isso aqui. Isso aqui, porque Paulo diz que o pecado habita em nós. E aí você fala, como que o pecado habita em mim, e como é que eu vou eliminar o velho homem? E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei três objetos, Só para mostrar para você algo muito lindo. Ele vai dizer assim, que o nosso velho homem, ele foi com ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado não sirva ao pecado. Imagine que isso aqui seja o corpo do pecado. E esse aqui é o velho homem. E esse aqui é o pecado. Observa que Paulo diz que o nosso velho homem foi. Aqui o verbo está no passado. Não é que será. Não é que é. Está dizendo que foi com ele, junto. Então a morte de Jesus na cruz não é apenas uma morte substitutiva. É uma morte conjunta. Ao mesmo tempo que ele me substitui, mas eu estou com ele. Então o que acontece? O pecado precisa de uma ponte para chegar no corpo do pecado. Para ele chegar aqui, ele precisa do velho homem. O corpo do pecado está aqui, o pecado está aqui, mas o velho homem está aqui. Ele precisa dessa ponte para chegar aqui. Para que esses pecados que as pessoas cometem, prostituição e n pecados, sejam expostos de forma estereótipa. Então o que acontece? Só que Paulo diz que o velho homem foi com ele crucificado. E quando o velho homem foi crucificado, quem é que vem? Vem um novo homem. O pecado vai continuar. Paulo diz assim que quando você é crucificado com Cristo, o pecado não tem mais poder sobre mim. Imagina você, você chega num velório. Imagina se você desse um tapa num defunto. Você acha que o defunto ia reagir? Imagina uma pessoa tentando seduzir o defunto. Ele não reage. Se xingar um defunto, ele não reage. Se você difamar um defunto, caluniar um defunto, perseguir um defunto, ele não reage. Por que ele não reage? Porque ele está morto. Por que nós estamos reagindo a tudo isso? Porque o velho homem está vivo. Quando o velho homem é crucificado com Cristo, vem um novo homem. E o novo homem não gosta de pecar. O velho homem ama pecar. O novo homem não ama o pecado vai tentar seduzir. Mas não tem poder sobre nós. Por que? Eu fui, verbo passado, crucificado com Cristo. É algo consumado. Aí você fala, se é algo consumado, Marcos Rogério. Então por que a gente está fazendo tudo isso? No versículo 11, Paulo dá a chave. Paulo diz assim no versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como morto para o pecado. Então você tem que usar a técnica do considerai-vos. O pecado vai vir? Aí você vai lembrar. Eu estou morto. O pecado vai fazer você ficar com ódio? Você vai dizer, eu estou morto por ódio. Eu estou morto para masturbação. Eu estou morto para adutério. Eu estou morto para prostituição. Eu estou morto para difamação, para fofoca. Então essas coisas até vão vir. Não é que não vão vir. Vão vir. Porque o pecado habita em mim. Paulo diz isso. Mas eu estou morto. O que o velho homem quer? O velho homem quer pecar. Só que quando você usa a técnica do Eu estou morto. Só que aí é só metade do versículo. Olha a outra metade do versículo. Que fala assim. Olha o que Paulo fala. Mas, vivos para Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Você se considera morto por pecado. Mas se considera vivo para Deus. Então, quando essas coisas vierem à sua mente. Vierem. Lembra disso. Lembra. Eu me considero morto. Porque já fui crucificado com Cristo. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito profundo. O pecado até vai querer vir. E aí o seu... O que era corpo do pecado é vivificado em corpo de justiça. Isso aqui é muito lindo. Então, olha. Velho... Pecado. Corpo do pe... É... Pecado. Velho homem. Corpo do pecado. Quando o velho homem sai. Deixa eu mudar a figura. Vem um novo homem. E ele não quer pecar. O pecado até vai tentar se induzir. Mas não vai conseguir. Mas tem outro versículo que é muito lindo. E olha o que Paulo fala aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei. Mas debaixo da graça. O pecado. Ele quer dominar. Ele quer reinar. Mas ele só pode reinar. Se o velho homem. Estiver aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua situação. Mas isso aqui é muito lindo. A sua realidade é uma coisa. A verdade do bíblico é outra. Talvez a sua realidade é uma vida de pecado. A realidade. Mas se você falar hoje. Eu estou morto. Para essa vida de pecado. E eu me considero vivo para Deus. A palavra vai entrar em ação. E vai acontecer uma libertação. João 8, 32. E conhecereis a verdade. Que verdade? Essa verdade que eu estou falando para você. Quando você conhece a verdade no espírito. Essa verdade te liberta. E aí você é transformado. Você pode ser liberto hoje. Talvez você é um cristão. É um obreiro. E está preso. Está aprisionado. Em prostituição. Em pornografia. Em masturbação. Está quase adulterando. Está quase largando sua esposa. Mas Deus manda dizer. Ei. Se considera morto para o pecado. E vivo para Deus. Porque eu quero voltar a fazer algo na sua vida. E através de você. E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Ei. Se considera morto para o pecado. E vivo para Deus. Como eliminar o velho homem? Se considere morto para o pecado. Porque você já foi crucificado com Cristo. Você já foi. Quando você enxergar a cruz. Você não vai enxergar apenas Jesus na cruz. Enxerga Jesus. Enxerga você na cruz. É isso que falta na sua vida. Enxergue você crucificado com Cristo. É o versículo 6 de Romano 6. Sabendo isso. Que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Você já foi crucificado querido. A sua revelação. Por que você está fazendo tudo isso? Porque você não conhecia essa verdade. Mas agora você conhece a verdade. E você é liberto em nome de Jesus. Hoje eu declaro libertação. Hoje Deus restaura o seu casamento. Para o seu casamento ser referência para a sua cidade. Hoje Deus te livra dessa pornografia. Dessa masturbação. Hoje Deus quebra as cadeias de iniquidade na sua vida. Porque você hoje é um novo homem. Nascido de novo. Você tem a natureza de Deus. Para representar Deus. Onde quer que você esteja. E eu falei que eu queria deixar para você uma referência. Esse livro aqui. O Homem Espiritual. Tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Querido, leia. É um chinês. O Watchmenin. Foi um livro que foi sensacional na minha vida. Eu recomendo você ler esse livro. Comece a ler livros. Comece também a ler a Bíblia. Pegue sua Bíblia. Pegue livro. Leia. Faça uma meta de leitura. Eu sou uma pessoa que estou lendo sempre. Estou sempre querendo conhecer mais Deus. Querendo mais. Deus tem mais para você. Há uma revelação que Deus quer entregar para você. Que os seus olhos não viam. O ouvido não viu. Não subiu o seu coração. Eu te recomendo. Não estou ganhando nada. Não estou fazendo comercial. Não. Mas eu quero que você leia. Foi um livro que mudou a minha vida. Eu quero que mude a sua. O Watchmenin. O Homem Espiritual. Está aparecendo aí no vídeo para você. Eu quero que você leia esse livro. Se você não puder comprar. Baixe um PDF no seu celular. Eu leio muito no celular também. Tem quase 600 livros no meu celular. Então leia. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima do vídeo série O Homem Espiritual. Tchau, tchau. Tchau, tchau.